Bom, meninas, pra começar essa unha decorada, eu vou pintar uma unha, tá vendo? Uma unha assim e uma unha assim. Duas unhas assim e a outra vai ser assim. Então eu vou pegar o esmalte vermelho e vou fazer igual esse aqui, duas voltinhas. Depois que você fez essas duas voltinhas, você dá uma limpadinha. Depois que você deu uma limpadinha, você vai pegar tinta acrílica preta e um pincel boleador do mais fininho, tá? Quem não tiver esse pincel boleador pode usar um palito de dente. E eu vou fazer o seguinte, a partir da metade eu vou fazendo uma bolinha do lado da outra. Na frente da outra, aliás. Então ela vai ficar assim. Eu vou pegar um pincelzinho fininho e vou pegar tinta preta e vou ligar esses pontinhos. Então ela vai ficar assim, já com os pontinhos ligados. Eu vou voltar no pincelzinho, vou pegar tinta preta e vou fazer aqui em cima um tracinho preto bem aqui em cima. Aí com o boleador fininho, eu vou pegar tinta preta e vou fazer umas bolinhas uma atrás da outra. Assim. Agora eu vou voltar no pincelzinho fininho e vou fazer um risquinho aqui assim. Uma voltinha, na verdade. Vou voltar no boleador. E vou fazer uns pontinhos aqui, ó. Agora eu vou esperar esse secar e vou pra outra. A outra também é bem simples. Eu vou pegar o pincel fininho e vou fazer um risco no meio dela. Tá? Depois que eu fiz esse risco no meio da unha, eu vou botar no boleador. E vou fazer uma bolinha do lado da outra. Assim. E com o pincelzinho eu vou ligar esses pontinhos. E vou botar no boleador. E vou botar no boleador. uns pintinhos. Aí eu vou passar a base por cima desse. Pra vocês verem como fica bonito. E o outro eu vou deixar dar uma secadinha pra passar a base que se não borra tudo. O tutorial de hoje é esse, meninas. O tutorial de hoje é esse, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima.